Música Bençãos dos céus prometidas Nós esperamos o Senhor Pois o evangelho seguimos Fruto do Teu grande amor Ó Criador Bençãos dos céus Os Teus amados esperam Ansiosamente, Senhor Pai Celestial Ouve os Teus Balsamo as nossas almas São Tuas bênçãos de amor Nós os Teus santos pedimos Humildemente, Senhor As Tuas mãos piedosas Abre em nosso favor Ó Criador Bençãos dos céus Os Teus amados esperam Ansiosamente, Senhor Pai Celestial Ouve os Teus Balsamo as nossas almas São Tuas bênçãos de amor Sela, Senhor Que os remigos O bom Consolador Vem conduzindo Vem conduzir A todos Para os céus Ó Senhor Ó Criador Bençãos dos céus Os Teus amados esperam Ansiosamente, Senhor Pai Celestial, ouve os Teus Balsamo as nossas almas, são Tuas bênçãos de amor Aguardo a vinda do Senhor Que revelou-se em meu ser Aguardo o Cristo Redentor Pois vai em breve aparecer E face a face ouverei Contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará A herança eterna me dará Jesus o amado O amado Redentor Com voz de acanjo Irá surgir Como escolhido do Senhor Irei os bens de Deus fruir E face a face ouverei Contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará A herança eterna me dará O céu aberto O céu aberto eu verei Nele entrarei Com meu Jesus Até que venha Até que venha Esperarei Sem que se apague E face a face ouverei E face a face ouverei Que a terra me dará O céu aberto eu Deus é Pai, Senhor da eternidade, venho adorar-te, Santo Criador. Com fé e temor da Tua majestade, para os céus relevo meu amor. Rogo, Senhor, por mérito de Cristo, dá ao Teu servo graça e saber. Aos olhos Teus desejo ser bem que estou, nesta oração transforma o meu ser. Vem visitar minha alma, ó Deus bendito. Das minhas provas me esquecerei. Vem, deis-me aos Teus pés, ansioso e cumprido, ardentemente desaltarei. Vem visitar minha alma, ó Deus bendito. Vem visitar minha alma, ó Deus bendito. Perante Deus, a transgressão de todos nós, abrindo-nos os céus. Cruel martírio suportou, o amado redentor. Na morte a alma, ó Deus bendito. Na morte a alma derramou o grande benfeitor. Jesus bendito. Bendito seja que é a nossa luz. Curel martírio suportou, a kalo da alma, ó Deus bendito. Móvel foi justa pelos nós, por grande amor de Deus. Saiu da morte com poder, é mídia dos céus O bom prazer do Criador, em Cristo prosperou Amai-nos como eu vos amei, falou o Redentor Amou-nos Deus, o Pai dos céus, mandando o Salvador Senhor, preciso mais a Tua luz Luz preciosa que ao céu conduz Que pode as trevas dissipar e em retidão fazer andar Vencedor sobre o mal com Tua luz serei Nos caminhos da vida eterna, na lei A luz que é Cristo Redentor Me guiará-te, Senhor Senhor, preciso mais da Tua paz Do Teu poder eterno e eficaz Fortalecendo em Ti, meu Deus Não falharão os passos meus Vencerei neste mundo, pois Jesus venceu Fui tentado em tudo, mas prevaleceu A Tua paz e o Teu poder Por certo me farão vencer A Tua paz e o Teu poder Por certo me farão vencer Revela Criador A Tua paz e a Tua paz Ao Santo do Teu poder O Santo do Teu poder A Tua paz e a Tua paz no ano O Concento do Senhor Revela, ó bom Pai Rogamos com fervor Teus planos eternais Por Teu Consolador Precioso para nós É o santo Teu saber Que nos fará vencer Oh, faz-nos crescer Na imagem de Jesus Queremos prosperar Na graça e na luz Desvena, ó Senhor Mistérios lá dos céus E pensamentos Teus Revela, ó bom Pai Rogamos com fervor Teus planos eternais Por Teu Consolador Precioso para nós É o santo Teu saber Que nos fará vencer É o santo Teu Glória Para o Pai Celestial Em Jesus Em Jesus Terei Mais feliz Mais feliz Quando estiver Quando estiver no meu país É glorioso É glorioso Inefável Pai Celestial Oh, meu Pai Celestial De riqueza De riqueza Mais feliz Mais feliz Mais feliz Que nos fará vencer Que nos fará vencer No meu país Mais feliz Mas ao fim Mas ao fim Nos uniremos No país De resplendor Sou feliz Sou feliz Sou feliz Pois achei Quem me conduz Ao meu país Mais feliz Mais feliz Mais feliz Mais feliz Eu serei Quando estiver No meu país Mais feliz Mais feliz Eu serei Quando estiver No meu país Eu serei Na porta do teu coração Matendo está o Redentor Jesus, autor da salvação Que traz perdão ao pecador Por fé recebe o grande Mestre Que para Deus te levará O dom precioso e celeste A tua vovara Música Em vão batendo não está Aquele que morreu na cruz Teu coração pulsando está Depressa abre e és Jesus Por fé recebe o grande Mestre Que para Deus te levará O dom precioso e celeste A tua alma provará Música A paz, a vida, o amor Por Cristo em ti habitará Por ti morreu o remidor Para te dar a salvação Por fé recebe o grande Mestre Que para Deus te levará O dom precioso e celeste A tua alma provará A tua alma provará E a tua alma provará Fortes ventos soprarão Contra o crente em Deus Tem corais sobrevirão Aos amados seus Cristo é fiel Nunca falhará Ao seu servo ajudará E forças me dará Incerteza surgirão Para te abater Mas não prevalecerão Vai vitória teu Cristo é fiel Nunca falhará Ao seu servo ajudará E forças me dará Aos amados seus Aos amados seus Aos amados seus Socorreram Socorrer os meus Cristo é fiel Nunca falhará Ao seu servo ajudará E forças me dará E forças me dará Sou cego Sou cego e mútil Com Deus piedoso Sou sempre fraco Sinto-me maldoso Nesta imprudência Nesta imprudência Rodo clemência Lágua minha Lágua minha Lágua minha Lágua minha Lágua a ti Senhor Sou cego e mútil Cego e imperfeito Vivo ansioso para ser aceito Podes limpar-me, justificar-me Se tu quiseres, nada impedirá Sou cego e mútil nesse caminho Sem teu cuidado, que farei sozinho Este teu filho, roga auxílio Ouve meu pedido, com paixão, Senhor Música Este teu filho, roga auxílio Ouve meu pedido, com paixão, Senhor Com paixão, Senhor Música Mantendo nossa vida consagrada ao Senhor O céu virão as bênçãos, pois fiel é o Criador A graça retenhamos, sem jamais esmurecer Jesus venceu o mundo e nos fará prevalecer Amados, não temamos Amados, não temamos Na marcha para os céus A Cristo obedeçamos, pois nos leva para Deus Na fé fortalecidos Revestidos de poder Seremos pelo mestre que nos dá o seu saber Avante, avante, esforcemos Amados, não temamos Amados, não temamos Na marcha para os céus A Cristo obedeçamos, pois nos leva para Deus Lembremos-nos de todos Os conselhos que nos deu Jesus, o verdadeiro Que a glória prometeu Avante com propósito Em nosso coração De sempre a Deus servir E assim chegar à perfeição Amados, não temamos Na marcha para os céus A Cristo obedeçamos, pois nos leva para Deus A Cristo obedeçamos, pois nos leva para Deus Amados, não temamos Amados, não temamos Amados, não temamos Ó Deus e Pai, Senhor da Eternidade, Venho adorar-te, Santo e Criador, Com fé e temor da Tua Majestade, Para os céus elevo meu clamor. Rogo, Senhor, por mérito de Cristo, Dá o Teu servo, graça e saber. Aos olhos, Deus, desejo ser bem visto, Nesta oração transforma o meu ser. Vem visitar minha alma, ó Deus bendito, Das minhas provas me esquecerei, Eis-me aos Teus pés, Ansioso e contrito, Ardentemente te exaltarei. Nosso Pai Celeste sabe prover, O que temos de mistério, Nada deixará faltar ao que crê, Pois grande é Seu poder. Sempre com fé, Procuremos agradar a Deus, Sempre com fé, Aceitemos o que vem dos céus, Deus tem por nós, O cuidado santo e paternal, Glória, sempre eterna glória, Ao Deus vivo nosso, Pai Celeste, Tuvidosos não devemos estar, Pois Deus tudo proverá, Caminhemos firmes sem vacilar, A ajuda dos céus, A ajuda dos céus virá, Sempre com fé, Procuremos agradar a Deus, Sempre com fé, Aceitemos o que vem dos céus, Aceitemos o que vem dos céus, Deus tem por nós, O cuidado santo e paternal, Glória, sempre eterna glória, Ao Deus vivo nosso, Ao Deus vivo nosso, Pai Celestial, Que cuidado tem das aves dos céus, Nosso Pai Celestial, Muito mais terá, Muito mais terá, Cuidado dos céus, Com o seu zelo paternal, Sempre com fé, Procuremos agradar a Deus, Deus, Sempre com fé, Aceitemos o que vem de Deus, Deus tem por nós, O cuidado santo e paternal, Glória, sempre eterna glória, Ao Deus vivo nosso, Pai Celestial, Ao Deus vivo nosso, Seguro estou, De que Jesus, Me ajudará, E lá do céu, De força e fé, Me proverá, Se a Ele eu servir, E a Sua lei cumprir, Bem certo estou, De que Jesus, Me ajudará, Não deixará, A minha fé, Se abalar, Eu seguirei, Ao meu Senhor, Sem duvidar, Com afeto guardarei, A doutrina do meu Rei, Que neste mundo orientará, Meu caminhar, Meu coração, Está firmado, Está firmado, No Senhor, Está firmado, Ali cessado, Nessa rocha, De amor, Cristo irá, Me receber, Quando em glória, Aparecer, Amém, Queimado estou, No meu bendito Redentor, Amém, Amém. 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 Crião. Louvores ao meu Criador A paz que me faz exultar É fruto do seu amor Glória, glória Dou a Jesus com fervor Por ele serei vencedor Ó glória ao meu Redentor De quando Jesus me chamou Meu cerço de Danilo Foi ele quem me resgatou Bendito é Cristo Senhor Glória, glória Dou a Jesus com fervor Por ele serei vencedor Ó glória ao meu Redentor 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 Ó glória a gente A santa presença de Deus Meu cálice faz transbordar Terei regozijo nos céus Glorioso e terno sem par Glória, glória a Deus com fervor Por Ele serei vencedor Oh glória ao meu reino Por preço elevado Jesus resgatou-me Por preço que o ouro não pode pagar Com Seu próprio sangue o Mestre comprou-me Afim de fazer-me na glória entrar Não tem valor A prata e o ouro Para dar a salvação Não é na terra O tesouro Resgatou-me de perdão O ouro não dá remissão do pecado A prata não leva ao reino dos céus Somente o sangue na cruz derramado Livrou-me da morte Por graça de Deus Não tem valor A prata e o ouro Para dar a salvação Não há na terra Não há na terra algum tesouro Que resgate-me de perdão O sangue precioso é imaculado De Cristo Jesus resgatou-me de perdão De Cristo Jesus resgatou-me de perdão É nele que sempre estou abrigado Por ele conservo a vida dos céus Não tem valor Não tem valor Não tem valor A prata e o ouro Para dar a salvação A salvação Não há na terra O tesouro Que resgate-me de perdão Que resgate-me de perdão Que resgate-me de perdão Aримul coisa O que for a salvação Que resgate-me de perdão Que resgate-me de perdão Apacentado, oh Jesus Cristo Nada jamais me faltará Ter confiança, eu me revisto O meu pastor não falhará Sigo de perto, meu grande mestre Nada jamais me faltará No seu aprisco, santo e celeste Todo o fio que eu te sinto O meu pastor não falo O meu pastor não falo Sigo de perto, meu grande mestre Nada jamais me faltará No seu aprisco, santo e celeste Todo o fiel protegido está Eu vou vencendo Dê dia em dia O meu pastor não falo No seu aprisco, santo e celeste Todo o fiel protegido está O meu pastor não falo Eu alegrei-me quando me disseram Oh, vamos para a casa do Senhor Pois nela os santos sempre receberão As bênçãos do eterno Criador Somão abençoada Nação de Deus Nação de Deus, eterno e fiel Geração Geração Eleita e amada Por nós Por nós Por nós É o santo de Israel A santa, gloriosa, lei eterna Na sua casa ensina Oh, Senhor Ouvimos nela sempre a voz paterna Em os juízos Em os juízos de Deus, formador Somos a nação abençoada Nação de Deus, eterno e fiel Geração eleita e amada Por nós Por nós É o santo de Israel É o santo de Israel Por essa paz divina e excelente A Deus A Deus A Deus oremos sempre com fervor Somos a nação abençoada Nação de Deus Nação de Deus, eterno e fiel É o santo de Israel Geração eleita e amada Por nós É o santo de Israel Por nós É o santo de Israel É o santo de Israel O santo de Israel O santo de Israel O santo de Israel Vem a Cristo entregar Rejeita o mal E do mundo a ilusão A paz e o perdão Só Jesus pode dar Que a vida eterna E a vida eterna Em terão Só em Cristo acharás Só em Cristo achará Amê-me poder Concedido por Deus Dos seus ricos dores A que receberá E o galanão Lá na glória dos céus O teu coração Vem a Cristo entregar Rejeita o mal E do mundo a ilusão A paz e o pedido Só Jesus pode dar E a vida a interna Na celeste Senhor Aceita o perdão Que Jesus te quer dar Confessa Senhor Os pecados de Deus O teu Redentor Tenta o mal te livrar E te enriquecer Nos eternos seus bens O teu coração Vem a Cristo entregar Rejeita o mal E do mundo a ilusão A paz e o perdão Só Jesus pode dar E vida a interna Na celeste Senhor Fiel amigo Eu encontrei Em Cristo O salvador Alegremente eu cantarei O seu sublime Grande amor Salvo por seu poder Salvo por seu amor Sinto em meu coração A virtude do salvador Retido estava Retido estava Em todo o mal Que me escravizou Salvo por seu poder Mas Cristo Amigo Celestial Com seu poder Me libertou Salvo por seu poder Salvo por seu amor Salvo por seu amor Sinto em meu coração A virtude do salvador Bem longe Bem longe Estava do meu Senhor Sem paz Sem paz Sem salvação Mas sinto agora O doce amor De Cristo De Cristo Meu coração Salvo por seu poder Salvo por seu poder Salvo por seu amor Sinto em meu coração Sinto em meu coração A virtude do salvador Salvo por seu poder Salvo por seu poder Salvo por seu poder Salvo por seu poder Oh Deus meu Pai Me alegro em ter, no coração, a Tua luz, o prosperão em Ti, Senhor. O Evangelho me conduz, Teu Filho sou, ó Criador, a Ti Jesus me adotou. Ele mostrou o Teu amor a todo pobre pecador. O Evangelho me conduz, Teu Filho sou, ó Criador, a Ti Jesus me adotou. Cheio de fé e de amor para poder. Sempre é honra, Teu Santo nome, ó Senhor. Teu Filho sou, ó Criador, a Ti Jesus me adotou. Ele mostrou o Teu amor a todo pobre pecador. A Ti, Senhor, recorrerei para poder. Teu Filho sou, ó Criador, a Ti Jesus me adotou. A Ti, Jesus me adotou. Ele mostrou o Teu amor a todo pobre pecador. Teu Filho sou, ó Criador, a Ti Jesus me adotou. Segundo estou de que Jesus me ajudará. E o lar do céu de força e fé me proverá. E o lar do céu de força e fé me proverá. Bem certo estou de que Jesus me ajudará. E o lar do céu de força e fé me proverá. Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar. Com afeto guardarei a doutrina do meu Rei. Neste mundo orientará meu caminhar. Meu coração está firmado no Senhor. Música Aliciçado nesta rocha de amor. Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Irmado estou no meu bendito Redentor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Irmado estou no meu bendito Redentor Nós lhe voltamos por Pé, Sua Deus Reignoramos Teu grande favor Como os anjos lá nos céus Vamos aqui Fizer o louvor Salva Teu povo Ó Deus que adoro Quero Teu grande Que queremos poder A luz mais velha Maior de dor Para que o mal Possamos vencer Venha Teu reino Eterno de paz Sobre Teus santos Fieis dominar Vem a Palavra Reis brilhar E nos molhar A glória em Pai 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 Não torna Criador O universo rejeitou É infinito o seu poder É bem a força eu saber Deus é perfeito, Deus é amor Está sentado, Deus é amor O seu salvo, o seu ser É tudo o paz, o seu rei Por adeus, o criador Por perguntar do redentor Seu favor, sublime é Enche esses rios do cor da fé E nesse mundo engana a dor Descarte a luz, o salvador Encontrará o que Deus perdeu Que luz dá no coração Por adeus E a dor, Deus fez promessas Cumpridor, com as novas mãos Contado é, em nosso aqui Na plena fé, ninguém me perde O criador, com triste humor Consolador, com sua dor De operar a seu prazer Pois infinito o seu poder Deus abençoe a todos os ouvintes Que a paz de Deus esteja em vossos corações Amém Amém Amém